Fiz o mesmo a cara do... Bo... E assim eu tinha me adeus e os... Ganhar e vou... Tás não ir nesse clique do búrbio. Eu já, né, queria errar, os sons voltavam. Não, 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 não. O que é isso? Eu dei acerti em cima e a minha dor Mãe era um pedaço, então esse pedaço ficou com meu dedo Então eu estava sendo descanso Um pedaço de um dedo na minha frente de um pedaço O cabaço de um dedo E esses pedaços de um dedo Mas os pedaços de um pedaço Um pedaço de um pedaço de um pedaço não conseguia ter uma doença. Então, a doença foi difícil. Naquele dia, eles vieram em Kishmir, em São Paulo, 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 em São Paulo.